O nosso voo é hoje. Que horas? Daqui a umas duas horas. Tô cansado. E aí, gente, esse é o lugar que mais ama no mundo. Vou deixar você decidir. Vamos embora. Ó, tem jatos pegando já, tudo. Eu ia em Maceió. Vamos fazer o que em Maceió? Porque é festa. Festa a gente tem toda hora, né? Tem praia também. Porque se eu não for agora também pra Maceió, eu já volto direto pra gravar meu programa no Multishow, dia 16. Mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo de férias aqui. Em Maceió eu posso ir. Em Maceió eu estarei lá na Casa da Barra logo depois do Carnaval. Dá no mesmo também, né? Eu acho que aqui a gente não volta mais pra cá esse ano. Só no próximo agora. A gente não vai ter tempo não pra voltar esse ano pra cá. Mas eu vou largar o celular. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você tá triste porque já tá indo embora? Você quer ficar mais? Vou fazer o seguinte. Já tá tudo comprado nas passagens. Você quer ficar mais uns quatro dias. Mas é o seguinte, gente. Se eu ficar aqui... Eu tô vendo se eu pego um rancho pra gente ficar. Se eu for ficar aqui, eu vou sumir dois ou três dias. Eu vou mesmo, vou. Você não consegue. Consigo, Brito. Eu posso te dar coisinhas, pedacinhos de coisa. Mas se eu ficar esses próximos dias aqui com você, eu quero ficar... Quero realmente tipo... Não pegar no telefone. Eu vou guardar o meu telefone. Você vai guardar o meu telefone. E eu quero ficar sem ele na minha mão. Aí se tiver alguma coisa muito interessante, eu venho e mostro pra eles rapidinho. Mas eu acho que... Senti isso de ficar sem o telefone na mão. É, você não fez isso ainda? Não foi aqui? Não. O que vocês acham essa série, hein? E outra coisa. Essa foi a viagem que a gente mais namorou. Então eu vou falar com a Priscila. Eu queria que ela achasse um... Mas também eu tô com medo de hoje por causa desse tempestado, desse furacão aí. Ei, acordou hoje diferente. Não foi? Muito vento, muita tempestade. Mas se a gente ficar hoje... Ah, por que eu queria ficar hoje ainda? Porque eu queria ainda mais ir pra parques. Andando pra ter russa. Queria ver o Mickey e a Minnie, que a gente não viu. Eu vi ele chegar. Chegou. Eles estavam aqui em casa. Deixa eu dizer uma coisa. Se a gente ficar... Cara, eu penso que a gente tá de férias. E quando voltar agora, tanto eu quanto você vai trabalhar muito. E a gente não vai ter mais essas férias. Então se a gente ainda tem um tempinho de férias, vamos aproveitar? Tá bom, comecei. Não é verdade? E eu tô fugindo da realidade do Brasil. Porque chegar lá vai ter um monte de coisa pra resolver. Oi! Quero saber não. Oi! Oi! Não, aí... Eu vou sumir amanhã, tá? Hoje ainda tô por aqui. Amanhã... Vou sumir. É... Aí Álvaro foi e inventou de ir pro parque. E eu dizendo... Vai chover. Vocês vão sair de lá. Olha a foto que a Mariana me mandou. Achei pouco. Gente, olha que loucura. Olha isso, hein? Meu Deus do céu. O que foi? Amigo. Amigo. Tô andando lá fora, amigo. Álvaro no chão. Carro voando. Eu vi uma vez segurando o posto assim pra não voar, amigo. Amigo? A DJ fechou o Mickey, tá sem orelha. Mas eu não avisei, menino. Brincadeira. Oxe. O celular começou a disparar. Ficamos com medo de vindo pra casa. Não, mas você acabou de dar um repelanjamento aqui. Amigo, mas tava babado. Tá babado. Amigo, não brinquei não com isso, pelo amor de Deus. Eu brinquei, foi? Brincou. Foi a doação, amigo. Vai, vou já pra lá. Vou ficar mais uns quatro dias. Aqui. Aqui? Não vai, não. Vou sim. Pra quando? Pra amanhã. Se virem. Vamos ficar. Vai todo mundo ficar. E é assim, é? Amigo, você não quer nem ficar assim. Tá, então tá bom. Vamos dar um voo. Foi massa o parque hoje. Foi bom, parque. Você gostou? Caio, você não foi não. Foi parque. Não, não foi não. Tá, agora. As pessoas não arrumaram a bala, arrumaram a boca, tava na boca. Ô, John. Você gostou, amigo? Foi grosso, mas do caramba. Foi meu. Foi mais três dias aqui. Honrou. Vamos dar um parque então? Parque, 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 parque. Oh, my God. Eita, cibata. É a acessão do Silvio Santos. A acessão do Silvio Santos. A acessão do Silvio Santos. Vai derrubar. Eliana vai derrubar. Mulher não tá repreendendo. Ô, Giza. Vai sair Eliana. Vai sair Celso Portinho. Não tá repreendendo. Não quer que ele saia, não. Giza, para com isso, Giza. Mulher doida. Mulher doida. Mulher doido. Mulher doido. Mulher doido. Mulher doido. Obrigado.